Voltamos com o Ligado no Esporte Na rodada de ontem da Segundona Tudo igual no encontro das duas equipes da região Olímpia e Grêmio Prudente Ficaram no 0x0 E foram beneficiadas porque a outra partida do grupo Também ficou no 0x0 O Grêmio continua em segundo na chave com dois pontos E o Olímpia é o Lanterna com apenas um Lá no México, Ronaldinho Gaúcho Divide a atenção dos torcedores Com outro brasileiro E por aqui, Luiz Fabiano vai ser punido Pela diretoria do São Paulo Por causa da expulsão contra o WhatsApp O Tricolor vai multar o atacante em 30% do salário O presidente do clube disse estar muito decepcionado Com Luiz Fabiano Que sempre teve problemas de comportamento no São Paulo Essa foi a 14ª expulsão do jogador Com a camisa do time O brasileiro Camilo Sanveso Que poucos ouviram falar por aqui Quando atuou no Corinthians de Alagoas Tem feito a alegria dos torcedores do Querétaro O time de Ronaldinho no México O jogador já fez sete gols no campeonato E é o líder da artilharia por lá Ele tem 26 anos E espera ser lembrado por Dunga Nas futuras convocações Dos males, o menor Foi assim que o presidente do Atlético Mineiro Definiu a punição imposta ao clube Por causa da briga de torcidas no Clássico de Minas Tanto o Galo como o Cruzeiro Foram multados em 50 mil reais E perderam um mando de jogo A punição poderia chegar a 20 partidas E os times vão recorrer Eu acho que era melhor ter chegado a 20 partidas Para o pessoal aprender A não fazer mais essa palhaçada antes do jogo E um grupo de ginástica rítmica de Arasatuba Treina pesado para as competições que se aproximam A equipe adulta vai participar dos jogos abertos do interior E a infantil vai competir nos jogos abertos da juventude Marcados para começar no dia 10 de outubro Treinamento 3 vezes por semana Durante 4 horas Essa é a rotina das meninas Da ginástica rítmica de Arasatuba E é com todo esse empenho Que elas venceram os jogos regionais Realizados em julho E ganharam a chance de participar Dos jogos abertos do interior O próximo desafio Pelo regulamento da ginástica Esse é o primeiro ano que nós estamos indo Com uma nota Compatível com as grandes equipes Agora tudo vai depender do desempenho delas Lá na hora delas acertarem, errarem Então a expectativa é grande As atletas fazem parte de um projeto do município Que ensina o esporte a crianças e adolescentes Para a técnica do grupo O município está se tornando referência na ginástica rítmica O projeto hoje está atendendo 420 meninas E várias cidades nos procuram Ou para mandar pessoas para virem aqui conhecer o projeto Ou para pedir equipes que representem essas cidades Então eu acho que já é uma referência A ginástica está praticamente construindo a minha vida aos pouquinhos Beatriz é porta-voz da equipe E apesar de estar lesionada por causa do piso do local Que não é apropriado para o esporte Está confiante nas competições A gente está com bastantes esperanças para os abertos Não de medalhas, mas de melhorar a nossa colocação Enquanto a equipe adulta se prepara para a competição Que será realizada em novembro O grupo infantil treina para os jogos abertos da juventude Que serão realizados no dia 10 de outubro Camille é uma das apostas do infantil E também está otimista A conquista de bons resultados Se treinando bastante Se dedicando cada vez mais Eu acho que a gente vai conseguir Olha aí, muito legal, né? É um esporte muito bonito, né? Olhando assim Deve ser muito dificílimo de fazer, né? Por isso que elas começam tão novinhas Mas parabéns para a equipe aqui de Arasatuba Que com certeza vai trazer medalha para a cidade E manter a disciplina nos exercícios físicos Nem sempre é fácil Por isso que muita gente recorre a um aliado fiel E sempre disposto a acompanhar o dono Nas horas de caminhar, correr e até mesmo surfar Só depois de três horas de trilha Que a Nalu e o Billy dão os primeiros sinais de cansaço Os dois cachorros da raça Golden Retriever Estimulam o Bruno a seguir firme a rotina de atleta Quando você tá com aquela energia bem carregada Sai pra passear com eles, pra dar uma corridinha Aquilo tudo vai embora Então são meus terapeutas Meus dois terapeutas Cada um tem quatro patas e um rabo Esse aqui é pequeno, mas é bravo Não tem medo dos maiores Foi o adestrador que aconselhou a dona Disse que o cachorro só iria se acalmar Se gastasse energia E a Noemi, que não praticava atividade física nenhuma Foi obrigada a sair do sofá E vir pra rua com ele Agora os dois correm quatro quilômetros por dia E ela está três quilos mais magra Todo mundo fala que eu ajudei bem Mas na verdade eu acho que ele que me ajudou É uma troca, né? A gente é mais feliz agora E é importante escolher uma atividade Que combine com a raça do cão Exagerar na dose pode fazer mal à saúde do animal A Amanda, por exemplo, tem um Lhasa Apso Que não é muito chegado à corrida Mas foi a companhia que ela precisava Pra praticar Stend-Up Paddle Não tem como levar uma pessoa Então eu levo meu bichinho Pronto, essa é a solução Compre um cachorro ou adote um cachorro Para sair do sedentarismo Ligado, terminando aqui 6h40, estamos de volta Espero você, até lá Tchau!